Prévio Vamos experimentar É como eu sempre digo, o Root Dog Perfeito é aquele que tem, por exemplo e vinagre teto, pode até não ter pão nem sushi Uau A Happy, antes de Deus resgatar das ruas, comia restos de comida que as pessoas davam Teve um episódio que eu encontrei ela toda suja de lama no meio da rua e perguntei a um garoto que estava andando de bicicleta o que aconteceu para ela ficar assim ela disse, ele disse, ela caiu no rio no rio Tietê nós morávamos nas margens do rio Tietê eu falei, nossa, e você tirou ela de lá? quem tirou ela de lá? ela falou, não, ninguém, ela saiu sozinha Pierre já está conseguindo comer normal, e olha o pratão dele, tem até linguicita, a Fia eu acredito que seja a mais parecida com ela por quê? porque ela fica olhando o portão assim, sonhando em caminhar naquelas ruas com aqueles cachorros tadinhos, né? e eles ao contrário devem sonhar ter uma casa, um lar uma caminha quentinha para dormir comida na hora que sentem fome água quando sentem sede mas a Fia vê aquele sonho de liberdade tá ligado? a Nen é o contrário ela é muito mais apelida a gente, tá ligado? ela fica lá um pouco no portão, mas ela logo volta a Fia é tão como ele fala? aficionada por lá fora que aquele buraquinho que eu mostrei para vocês ela enfiou todo o bico eu falo bico, né? o focinho dela foi a boca daqui a pouco estava o pescoço dela lá por aquele buraquinho olha o perigo aí as pessoas não sabem que ela não morde aí podem, né? até agredi-la porque já pensou o susto você está passando assim, de repente uma cabeça de cachorro assim para fora então eu estou tentando de todas as formas tapar aquele buraco como eu disse se tivesse uma tela daquela de proteção seria bem útil né? então eu vou pesquisar não sei se teremos condições mas vamos pesquisar para a própria segurança dela Vamos fazer uma panquequita com farina de trigo 1 egg um alvito multibarfito de leite assim e salsito Mexi tudo e fui acrescentando leite até ficar nessa consistência deletendo a margarinita na frigidaira despejando a macita espalhando na frigidaira Uau! hoje eu estou parecendo o Rudolph a rena do nariz vermelho do Papai Noel de tanto a suar o nariz e cá estão nossas panquecas tem até uma panquequita nenê oh nenê os acompanhamentos são purezito vinagretito ketchup e mostarda coloquei o purezito no centro xuxicha ferventada e aberta no meio vinagretito nos entremeios da xuxicha moça mostarda e ketchup a vibe é dobrar o nosso Root Dog na panqueca vamos experimentar hum hum nham nham é como eu sempre digo o Root Dog perfeito é aquele que tem purezito e vinagretito pode até não ter pão nem suxicha a Happy antes de Deus resgatar das ruas comia restos de comida que as pessoas davam tinha um vizinho meu que comprava aqueles retalhos de carne pra ele próprio comer né porque lá o lugar era bem humilde hum e dividia com a Happy também teve uma vez que eu tive que tirar a gordurinha que ele chama né a gordurinha de dentro da garganta dela porque ela estava tão afoita hum pra comer e eu percebi que era algo muito duro e ela fica brava né você vai tirar alguma coisa dela mas eu corri o risco porque na verdade ela nunca me mordeu ok hum fui lá praticamente coloquei o dedo na garganta dela pra retirar a gordurinha que ficou preso hum então é perigoso né mas ela era uma cachorra de rua ela não tinha opção ela era muito simpática com todos e portanto ganhava petiscos aqui e ali e onde eu morava ela sabia que tinha um porto seguro ali no quintal da minha mãe e comidinha comida também rosa feijão essas coisas não era ração na época porque na verdade eram muitos cachorrinhos de rua que iam por lá acho que um falou pro outro olha aquela mulher da comidinha então eles iam lá porém era um quintal com muitas casas e as pessoas de lá me odiavam por isso né como eu já falei em vídeos anteriores eles não gostavam nada nada da presença dos cachorrinhos de rua abandonados lá pra se alimentar é certo e não tínhamos muitas condições né então precisávamos alimentá-los com o que tínhamos porém quando resgatei a happy ela passou a comer só ração eu acredito que ela sinta falta dos petisquinhos lá dela é das gordurinhas que meu vizinho dava a ela da liberdade né de ficar nossa ela ficava na rua durante o dia durante a noite ela ia lá se instalar principalmente quando tava frio então ela ia lá tinha umas cobertinhas lá no quintal teve um episódio que eu encontrei ela toda suja de lama no meio da rua e perguntei a um garoto que estava andando de bicicleta o que aconteceu pra ela ficar assim ela disse ele disse ela caiu no rio no rio Tietê porque nós morávamos as margens do rio Tietê e eu falei nossa e você tirou ela de lá? quem tirou ela de lá? ela falou não, ninguém ela saiu sozinha você vê né as vezes acontecem milagres porque aquele rio é fundo fundo e extremamente podre e pode com certeza trazer doenças mas graças a Deus nada aconteceu com ela aí lá vai eu tacar ela no tanque pra dar banho sorte que estava calor porque eu não tinha como colocá-la dentro de casa por causa da Britney elas não elas não estavam elas não estavam ambientadas quando tivemos que sair daquela casa não pensei duas vezes a rapper estava na rua com as coleguinhas dela cachorrinhos de rosto também peguei e coloquei no caminhão eu dei mudança as vezes eu acho que ela até sonha com as aventuras dela porque dá uns tremeliquinhos quando ela está dormindo tá ligado e acredito que ela sinta falta né porém porém foi devido a esse fato dela ter sido abandonada e ser de rua que engravidou eu não sabia quando a resgatei parece que estava grávida estável nem enfia são suas filhas quem acompanha o canal já sabe tudo isso que eu estou falando mas as vezes alguém novo visualiza os meus vídeos e eu estou fazendo uma retrospectiva até eu quero chegar na alimentação delas né as pequenas as filhas delas sempre mamaram nela óbvio né o leite da mãe e depois só ração a britney também só comia ração acho que a pra happy foi uma coisa mais difícil se acostumar porém agora as filhas dela estão meio que herdando né o gosto por algo a mais do que do que a simples ração a fia eu acredito que seja a a mais parecida com ela porque ela fica olhando um um o portão assim sonhando em caminhar naquelas ruas com aqueles cachorros tadinhos né e eles ao contrário devem sonhar ter uma casa um lar hum uma caminha quentinha pra dormir comida na hora que sentem fome água quando sentem sede mas a fia vê aquele sonho de liberdade tá ligado a nen é o contrário a nen ela é muito mais apelada a gente tá ligado ela fica lá um pouco no portão mas ela logo volta se eu tô deitada na cama ali então ela prefere ficar comigo do que ficar ruando como eu digo né visualizando a movimentação após portão tá certo a fia a fia é tão é a fia é tão como ele fala aficionada pela por lá fora que aquele buraquinho que eu mostrei pra vocês ela enfiou todo todo o bico eu falo bico né o focinho dela foi a boca daqui a pouco tava o pescoço dela lá por aquele buraquinho hum olha o perigo aí as pessoas não sabem que ela não morde aí podem né até agredi-la porque já pensou o susto você tá passando assim de repente uma cabeça de cachorro assim pra fora então eu tô tentando de todas as formas tapar aquele buraco né como eu disse se tivesse uma tela daquela de proteção seria bem útil né então eu vou pesquisar não sei se teremos condições mas vamos pesquisar pra própria segurança dela hai hã? né dê Obrigado.